Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com a tag Vim responder a tag da Marcia Gabrieli Fui tag meada por ela E o título da tag é Sete coisas Então, vamos lá Estou com uma colinha aqui, tá? Porque eu não consigo decorar todas as perguntas Então, a primeira pergunta Sete coisas pra você fazer antes de morrer Ai, gente, deixa eu ver Sete coisas pra fazer antes de morrer Gente, eu não copiei nada Não escrevi nenhuma resposta pra falar assim, tá? Viajar, conhecer a Disney Eu tenho um sonho de conhecer a Disney Conhecer o Fernando de Noronha Ver minha filha crescer Ver ela se casar Conhecer meus netos Deixa eu ver Ver meu canal crescer E que Ver as bênçãos de Deus em nossas vidas Ver a misericórdia de Deus Sobre as nossas vidas sempre É a segunda pergunta Sete coisas que mais falo É... Oxe Menina Misericórdia Meu Deus Vixe Vai cheirar tua venta Menina, não sei o que foi que eu arrumei Esse vai cheirar tua venta Porque quem me estresse Eu digo Ai, vai cheirar tua venta E a outra é... Que pena É o que os ditados assim que eu mais falo Agora esse vai cheirar tua venta Eu não sei o que foi que eu arrumei Mas quem quiser aí adaptar Deixa eu ver a terceira O que faço bem? Deixa eu ver Ah, eu faço bem Eu cozinho bem Acredito que sim Todo mundo gosta da minha comida É... Cuido da minha filha bem Da minha casa bem Faço muitas coisas bem É... Quarta Coisas que não faço bem Meninas que não faço bem É nadar Não sei nadar Nem faço, nem sei Tenho pavor Eu vou pra praia Eu vou pra cachoeira Eu vou pra lago Eu vou pra rio Eu vou pra tudo Mas pra entrar na água Pra nadar Não vem que não tem Não vou de jeito nenhum E... É... Andar de bicicleta Não sei Não faço bem Deixa eu ver o que mais Tem outras coisas, tá, gente? Tem outras coisas Quinto O que mais me encanta O que mais me encanta Ai, meu pai Deixa eu ver Coisas... Coisas belas Pais as belas O que me encanta É... O amor do meu esposo Me encanta todos os dias Deixa eu ver A sexta O que eu não gosto Ai, eu não gosto de pessoas Pessoas arrogantes Pessoas ignorantes Pessoas que tem assim, ó Não é desempenhado Que só quer ser Não gosta das pessoas Pessoas que quer... É... Diz que eu sabe tudo Mas não sabe de nada Né? Tem pessoas assim ainda Pessoas preconceituosas Não gosto desse tipo de pessoas Falsidade É, eu gosto Não gosto de muitas coisas, tá, gente? Desculpe Não gosto de falsidade Mentira E por aí vai É... A sétima É taguear sete pessoas Meninas, espero que vocês respondam Tá? Eu vou taguear vocês E quem taguear Espero que goste Se você tagueada por mim Se vocês já foram tagueadas Me desculpem Tá? É... A primeira Renata Ferreira Andressa Santos Cal Silva Cristiane Santos É... Fabiana Abreu E... Fabiana Vivendo em Portugal E também Ia ser a Drica Sena Mas eu já vi que a Drica Sena respondeu Então no momento Não me lembro de nenhuma Porque são muitas meninas Aqui no meu canal São muitas E gostam de todas Mas agora de mente Então são essas Então eu vou deixar o nome das meninas Que eu taguei aqui embaixo Tá? Num box de informações Quem gostou da tag Dá aquele joinha Não se esquece E... Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tá bom? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau